A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos reuniões Com crianças na ACA Aos sábados, à tarde E quando divide ficar com as crianças De 4 a 8 anos Ou de 8 a 14 Doutor Marcelo Cury Ele trata as crianças Com o mesmo carinho Ele sabe Expor a matéria de acordo Com o grau de entendimento das crianças Então ele cuida desses meninos Como se fosse um pai Então eu vi Porque eu falei Eu tenho que ir Mas nem sabia que iria Seria encarregado De apresentá-lo Mas só estou demonstrando Então o tempo é a morte Na visão médico-espírita Doutor Marcelo Cury Ele é doutor em endoscopia digestiva E gastroenterologia clínica Formado pelo UNESP Membro da Sociedade Brasileira De Endoscopia Digestiva SOBEP Pós-doutor em endoscopia avançada Pela Harvard University United States of America Membro da Associação Médico Espírita AME MS E trabalhador Assido No movimento espírita Doutor Marcelo Com essa simplicidade Ele tem um conhecimento De endoscopia Do aparelho digestivo Ele juntamente com Sua esposa Doutora Didia Então Está apresentado O nosso amigo Doutor Marcelo Cury E nós somos todos ouvidos Para falar Ouvir sobre a morte Na visão Médico Espírita Uma palavra Então Bom dia a todos Obrigado por essa apresentação Tão carinhosa aqui Do doutor Delbrando Que agora eu chamo de professor A gente já se conhece há algum tempo E tem trabalhado junto É Ele está apresentando aqui Alguns títulos acadêmicos Os títulos acadêmicos São muito bons Muito bonitos Muito grandes Infelizmente Nada disso Tem significado Lá de lá Se a gente não se esforça Para ser melhor Para progredir A gente vai falar então Sobre a visão Médico Espírita Da morte E eu A palestra é direcionada Principalmente Para quem já é espírita Para quem já conhece Alguma coisa do espiritismo Eu queria saber Se tem alguém aqui Que está começando agora Que ainda não conhece o espiritismo Ou está nas suas primeiras reuniões Pode levantar a mão Vamos pôr, não vale Olha que ótimo Então a maioria já tem um conhecimento Um pouco maior Sobre a doutrina espírita É uma felicidade muito grande estar aqui Eu me sinto orgulhoso Vocês vão ter que ter um pouco de paciência Eu me Assim Me senti muito próximo com a Denise Quando ela apresentou A semana passada a reunião E fez a introdução dela Eu me sinto da mesma forma, Denise A primeira vez que eu estive aqui Foi o próprio Van Bor Que me apresentou para o grupo Eu vim justamente para conhecer informações Sobre o GAEP O Grupo de Apoio Espiritual Às Pessoas Inlutadas Que eu acho uma iniciativa maravilhosa E eu espero que ao fim dessa conversa Que a gente vai ter hoje Vários de vocês tenham a ideia De levar essas iniciativas Para os seus centros espíritas E eu vou explicando isso ao longo da nossa conversa Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência Em alguns momentos Que nasceu e fez faculdade na Suíça É de Suíça E foi morar nos Estados Unidos E a vida direcionou a residência E acabou levando ela Esse contato com a morte Com os pacientes terminais E ela atendeu tantos E fez um modelo Que se espalhou pelos Estados Unidos Na década de 30, 40 Não tenho certeza Mas ela fez um modelo de seminários As pessoas entravam Ficavam na plateia Ela trazia um paciente E entrevistava E expunha o que a pessoa sente Normalmente pessoas terminais Sendo doenças que não tinham mais cura E a partir daí fez um livro E isso iniciou uma especialidade médica E eu destaquei essa carta Que foi uma criança que escreveu Uma criança com câncer Naquela época não tinha possibilidades terapêuticas E eu achei muito bonito E muito de acordo com a nossa Com a nossa visão espírita Então Ele diz o seguinte Quando acabamos de fazer Tudo que viemos fazer aqui na Terra Podemos sair do nosso corpo Que aprisiona a nossa alma Como um casulo Aprisiona a futura borboleta Então eu achei De uma sensibilidade muito grande E quis começar com essa carta Mas vamos lá O que que é a morte? O que que é a morte? No dicionário Temos mais de uma definição Mas duas se destacam A definição materialista E dita médica É cessão Cessação completa da vida Acabou a vida Morreu Não tem mais nada Fim E a visão da religião A separação do corpo e da alma É óbvio que aqui Nós só acreditamos na segunda Mas como eu trago A visão médica E a visão espírita A gente tem que entender Que as pessoas materialistas Acham que Morreu Acabou Não tem mais nada Encerrou a existência Nessa Terra E eu pergunto para vocês Existe morte? Todo mundo que está aqui sabe E tem certeza de que não Todas as religiões partem desse princípio Eu nunca ouvi falar de uma religião Que não acredite Na existência da alma Na existência de alguma coisa Extra material Mas na visão espírita O Allan Kardec fez um estudo grande Na parte científica Ele fazia as entrevistas Com as almas Com os espíritos Que vinham da comunicação E ficou bem comprovado Que não existia morte E ainda tinha A causa e efeito O que a pessoa Como ela vivia Ela passava do lado de lá E eu pergunto para vocês Só existe uma vida? Eu queria pedir para todo mundo Que acha que só existe uma vida Levantar a mão Então vamos fazer o oposto Existem Ah, gostei Existem muitas vidas Quem acha que existem muitas vidas Levanta a mão Tá bom, tá bom, tá bom Concordo com a professora Deus nos cria simples e ignorantes Uma única vez E nós somos uma alma Que foi criada lá E vai existir para sempre Essa é uma visão Simples Mas eu acredito que seja verdadeira Vamos passar um período na Terra Um período fora da Terra Um período na Terra Até aprender tudo o que a gente tem Para aprender aqui Encarnar e desencarnar Deve, aos poucos Ser visto como uma coisa natural Como dar um passo E depois dar outro passo Para a gente Encarnar É uma coisa boa Bonita De alegria E desencarnar Tem sido visto como uma coisa triste E ruim Sombria Mas na literatura espírita Nós vemos o oposto Muitas vezes Quando o espírito vai encarnar É como uma morte Em que ele vai ser enterrado Num corpo material E quando ele desencarna Ele está sendo libertado Dessa prisão Bom Vamos lá E a visão médica Aqui eu trago Essa informação Pode ser um pouco chato Mas Alguns médicos Que estão me assistindo Vão entender bem Onde eu quero Eu quero chegar Esse é um conceito Que vem crescendo muito Que é o da parada Cardiorrespiratória E muitas pessoas Acham que parada Cardiorrespiratória E morte São a mesma coisa E a gente precisa Diferenciá-los Na parada Cardiorrespiratória É uma coisa súbita Que por um evento Abrupto Fez com que a pessoa Parasse de respirar O coração Para de bater Ou fica batendo Muito fraco E não consegue Fazer circulação Aqui tem todos Os sintomas Que a gente pode ver E a gente vê Nos filmes A gente eventualmente Pode ver alguém Na rua Caiu, parou Você vai lá Ver o que está acontecendo E geralmente Essas coisas Tem um motivo Que você pode intervir E reverter Diferente de morte A morte É quando o nosso organismo Vai ficando De tal forma Destruído Depeperado Exausto Que ele não tem mais condições De viver Não existe mais condições De vida Material Da carne Do corpo Deu para entender Deu para entender a diferença É muito importante Entender Que a morte E a parada Cardiorrespiratória Não tem limite De idade A idade Porque a gente Tem preconceito A idade Não define O que define São as condições Do organismo No caso de parada Cardiorrespiratória Existem as manobras De ressuscitação Hoje em dia Tem aparelhos eletrônicos Que ajudam a fazer isso Gruda lá O desfibrilador Ou então Faz a massagem cardíaca Ventila E você consegue reverter Na maioria das vezes Quando detecta Precocemente Mas Às vezes A pessoa está morrendo E você também consegue Fazer manobras Para reverter E o organismo Continua vivo Mais algum tempo Esse é o primeiro conceito Que eu gostaria De dividir com vocês O conceito De distanase Alguém já ouviu Esse conceito antes? Levanta a mão Para mim Por favor Ah, que bom Várias pessoas Já ouviram O conceito De distanase Eu sei que Os advogados Têm um conceito E a parte legislativa Aqui no Brasil Tem um conceito Um pouquinho diferente Mas na visão médica A distanase É quando você Prolonga Artificialmente Uma vida Que não tinha mais condições De continuar No organismo É lógico Que esse é um limite Muito difícil E se a pessoa Está fazendo De boa vontade O seu melhor Ela sempre vai estar Acertando Não é para nenhum médico Se sentir Ou enfermeiro Ou pessoal Que trabalha na área De saúde Se sentir culpado De ter feito Manobras De reanimação Está tudo bem Não é para ninguém Se sentir mal Por ter feito Manobras de reanimação Nessas situações Mas sempre que possível Tentar avaliar A pessoa Que está morrendo Na carne Que está desencarnando É aquele ser Em que o organismo Não tem mais condições De manter a vida Por um período Normal E a parada Cardiorrespiratória Que é o exemplo Mais clássico É quando você Engasga com alguma coisa Aqui na via aérea E a gente vê em tudo Que é filme Que vai lá Faz a manobra De remelich Aperta a barriga E cospe E fora o negócio Ou no afogamento Ou em tantas outras situações No choque elétrico Ou mesmo algumas doenças Em que pode causar Essa parada Cardiorrespiratória Você vai lá Reverte E o organismo Volta ao que estava antes A pessoa que está morrendo Você vai lá Faz os manobras De reanimação Ela fica mais dois Três Quatro dias Na UTI E morre A gente vai falar De isso daqui a pouco Entenderam? Eu sei que essa parte É chata Todo mundo fica pensando O que esse doutor Está aí falando Dessa coisa mórbida Em uma manhã de sábado Tão bonita Mas São assuntos Que A gente acha Que pode ser interessante Útil E vocês vão ver por que Então O que é a visão espírita? A gente já falou Não existe morte Acabou a palestra A visão médica Existe a morte Existe A parada cardiorrespiratória Existe uma questão técnica E a visão médico-espírita? A visão médico-espírita É dividida em três pontos Educação para a morte Humanização da morte E O convite aos centros espíritas Eu sei que aqui Se reúnem pessoas De vários centros espíritas Que vêm Participam Ajudam Esse modelo Que segue O modelo Que era empregado Na casa A sua contribuição É um modelo Muito bonito E a gente Gosta muito Porque todo mundo Pode trazer Um complemento Já que a verdade É muito grande Aqui tem o grupo Do GAEP Eu vim a primeira vez Nessa casa Justamente Para conhecer Esse grupo Mas eu acho Que saber abordar As pessoas Que estão com Diagnóstico De uma doença Incurável Que vão enfrentar A morte Logo ali na frente Talvez uma obrigação Das casas espíritas Eu acho Que as maiores Deveriam Até ter um estudo Como foi feito aqui Quando decidiu Criar o grupo Ficaram um ano Estudando Não foi isso, Beth? Um ano estudando Estão se preparando Para ajudar as pessoas Que estavam passando Pelo período de luto Mas e as pessoas Que tiveram um diagnóstico De que vão morrer Daqui a pouco Como que elas vão ficar? Vão lá no centro Houve uma palestra Será que não poderia ter Uma abordagem Mais específica Para esse grupo? Já que a gente Não acredita Que existe morte Como dizer para elas Olha Você não vai morrer Você só vai Mudar de roupa Vai mudar de situação Como passar Essa informação Eu não vou dizer Todas as respostas Porque eu também não sei Mas a gente vai discutindo Junto Vão surgir algumas ideias Que vai facilitar Estudos mais para frente Então Na educação para a morte A primeira coisa É Vencer O medo da morte E o que é medo? Nós temos aqui então Essa definição Sentido de grande inquietação Frente a um perigo real Ou imaginário Nós estamos aqui Todo mundo sabe Que a morte é tão natural Quanto nascer Todos aqui são espíritas E acreditamos Que não existe morte Eu queria saber Quem tem medo da morte Pode levantar a mão Tá Tá bom 60% do auditório Eu levantei a mão Porque eu também tenho medo Lá na frente A gente vai dizer Não existe previsão Não existe promessa Não existe garantia Eu não posso garantir Que eu vou estar vivo amanhã Eu não posso garantir Que eu vou estar vivo ano que vem Eu não posso garantir Pra ninguém Que eu vou estar vivo daqui Cinco anos Os seguros E o pessoal que gosta de dinheiro Usa estatística E aí Se a pessoa não tem doença É mais jovem Tem mais chance De estar vivo Mas não tem Garantia nenhuma Isso pode acontecer Com qualquer um de nós A qualquer momento Então a gente está educado Pra essa Pra esse fim Essa situação Ao menos pensar Algumas vezes Que isso pode acontecer Eu acho que é útil E eu vou apresentar Pra vocês por quê Vamos começar então Com o livro dos espíritos Olha só Essa pergunta Que interessante O corpo A alma Sente Alguma coisa Sente dor Na hora da morte Eu imagino Que todos vocês saibam Mas eu gosto Sempre de frisar Os espíritos Que responderam Pra Allan Kardec Foram taxativos Não E foram mais Disseram Olha só O corpo Muitas vezes Durante a vida Sofre mais Sente mais Do que durante a morte Durante a apresentação Vão ter outros estudos Não espíritas Que eu vou mostrar pra vocês Da própria Elisabeth Durante a morte A gente não sente dor É interessante Essa informação Em algum momento Eles comparam A desligar o interruptor A desligar o interruptor Da tomada O espírito Tá se separando Do corpo E tá se desligando Opa Obrigado O espírito Tá se desligando Do corpo E a partir desse momento Ele já não tem As sensações Não são mais transmitidas Pra ele A alma não vai sentir dor Simplesmente porque Ela tá sendo desligada É uma informação Interessante Útil Que nos ajuda A vencer esse medo Mas tem outras coisas Que a gente possa Trabalhar o medo O medo pode ser físico Emocional Intelectual Ou mesmo Espiritual Tomar conhecimento Do medo Pensar Por alguns minutos Sobre ele E vencer É uma das coisas Úteis Pra gente conseguir Progredir E ter serenidade Quando chegar A esse momento A doutora Elisabeth Kubler-Ross Fez as palestras Os seminários Como eu falei Pra vocês Era um auditório Maior do que esse Tinha na frente Uma caixa isolada Em que a pessoa Podia ser vista Mas não via Toda a plateia Algumas pessoas Viam Então eram pessoas Terminais E ela entrevistava A pessoa Ou o auditório Ficava ouvindo Dependendo se a pessoa Aceitasse Todas eram convidadas E ela falava O que sentia Frente a morte Frente a família Discutia todos os assuntos Livremente Lógico Que algumas pessoas Não queriam Outras pediam Pra ir mais vezes E gostavam muito De compartilhar O que estavam sentindo E nesse estudo Ela elaborou E dividiu Em cinco fases Que as pessoas Passam Quando tem o diagnóstico E estão no processo De morrer Essas cinco fases São famosas São muito estudadas Hoje em dia Sabe-se que pode ser Dividido em mais fases Sabe-se que elas Não precisam acontecer Nessa sequência Ou que pode ter Sequência inversa Ou duas ao mesmo tempo Mas o mais importante É ter uma noção De que isso possa acontecer Porque cada pessoa Que está passando Que está passando por uma fase Como essa Ela pode Ser abordada De uma forma diferente Quando Eu recebo um diagnóstico Você está com câncer Não tem o que fazer Vai morrer Você tem uma doença terminal A primeira coisa Que eu vou dizer É esse doutor está doido Quem disse isso Está errado Não pode ser verdade A fase de negação Dura um período variável E quando a pessoa Chegar ao centro espírita E está na fase De negação Vai ser difícil Você dizer Olha, fica tranquilo Que do lado de lá Está tudo bem E saber identificar A fase em que ela está E saber abordar A pessoa Pode ser muito útil A fase seguinte É de raiva A pessoa está com raiva De tudo e de todos Principalmente do médico Que deu o diagnóstico Esse é o primeiro Que vai ser o culpado De tudo Mas também Às vezes a família O trabalho A sociedade O grupo Então muitas vezes A pessoa se afasta Do grupo Onde quanto mais Poderia ajudá-lo Também aí Saber identificar Essa fase Ir lá Acolher O amigo Que está passando Poderia ser De infinita utilidade A barganha A fase de barganha É sempre A fase seguinte Em que a pessoa Quer fazer qualquer promessa Para se livrar Pede para Deus Pede para Buda Pede para Todos os santos Que puder Sobe tudo Que é escada De joelho Muda de vida Melhora E tenta fazer Essas barganhas Como se lá em cima Pudesse ter corrupção Como a gente tem aqui Às vezes Infelizmente Não tem Passada a fase de barganha Vem a fase De depressão A pessoa fica deprimida Se isola Não quer saber De nada E por fim A fase de aceitação Não é obrigatória A pessoa não é Obrigatória Passar por todas as fases Ela pode parar Numa delas Ou pode Passar por todas elas Ou algumas pessoas Têm as primeiras Muito rápidas E vai para a de aceitação Rapidamente E fica lá Tem um desencarno melhor Mais tranquilo Mais sereno Se a gente Se a gente Que recebe Essas pessoas Na casa espírita Souber Identificar E puder ajudar A contribuir Para que ela passe Por todas as fases E vá para a fase De aceitação Poderia ser de grande utilidade Na casa espírita Então está aqui A sugestão E o convite A fase de aceitação Na fase final dela Algumas vezes A pessoa se isola Do mundo Só quer ficar com a sua família Não quer receber amigos E a própria Doutora Elizabeth Interpretou isso Como uma preparação Porque do lado de lá Ela não vai ter mais O convívio diário Como tinha Então ela prefere se isolar E aí também Tem que ter a sensibilidade De identificar O que está acontecendo Em cada fase Esse livro Do professor Herculano Pires Educação para a morte Tem um título Muito apropriado Aqui para a nossa conversa Eu vou usar Algumas situações Algumas citações Desse livro Então ele diz Ainda não aprendemos Que a vida e a morte São ocorrências naturais E ele escreveu Esse livro No meio espírita Direcionado para os espíritas Não é um Apesar dele ter Toda aquela Veia filosófica E usar uma linguagem Filosófica A principal População Para quem ele se dirigia É para nós Os espíritas Então logo Na introdução do livro Ele usa essa passagem Que a gente discutiu Lá na terça A esposa do Sócrates Chega e diz Sócrates Os juízes te condenaram A morte E ele serenamente responde Eles também já estão condenados Eu gostei muito dessa Eu gostei muito dessa Porque é verdade Pode durar um pouquinho mais Pode demorar um pouquinho mais Mas eles também já estão condenados E ela então responde Mas a sentença é injusta E ele vira Mas você preferia que fosse justa? Ele manteve a serenidade A tranquilidade Fiquei sabendo que teve oportunidade de fugir Não é isso? Mas não quis fugir Por quê? Porque ele estava demonstrando As ideias que ele trazeram verdadeiras E ele foi um dos primeiros a mostrar Ele conseguiu concluir filosoficamente Provavelmente Mediunicamente Que a gente não é só matéria Que tem a alma Ele é considerado no ocidente Um dos precursores da ideia cristã Não é isso que a gente estudou? Bom O que mais que Herculano Pires nos ensina? Todas as religiões nos preparam Bem ou mal Ele critica algumas Que assustam os seus fiéis Mas todas elas nos preparam para outra vida E ele enfatiza E eu achei interessante Quem primeiro cuidou da psicologia da morte E da educação para a morte Nos tempos atuais Foi o Allan Kardec E então ele nos traz esse conceito Preparar para a vida É educar para a morte Porque a vida é uma espera constante da morte Ele enfatiza no seu livro Que a educação tem que ser Gratuita e universal Sem prioridades Porque quando a gente está preparado Para bem viver A gente vai estar preparado Para bem morrer É o que a gente acredita Quem vive bem Morre bem E aí ele traz o segundo conceito Eu estou aqui fazendo a palestra para vocês Mas se eu ficar só pensando em morte Eu vou acabar doente Tanto erra aquele que ignora E pensa que isso não existe Que nunca pensa no assunto Quanto erra aquele que só pensa no assunto E só vive Nesse tema mórbido E por fim Outra sugestão dele É formar uma tríade Para a educação Ele acha que a verdade A justiça e o amor Ensinados universalmente São a chance de salvar o mundo Dessa loucura De ambição desmedida Que a gente vive atualmente Já o Dr. Franklin Santana Eu pus o site do grupo dele Ele escreveu Ele editou Com vários colaboradores O livro A Arte de Morrer São três volumes grandes Ele é um médico espírita Se não me engano Reumatologista Franklin vai ter que me desculpar Eu não sei se ele trabalha Mas a principal abordagem São os cuidados paliativos Ele fez a residência Pós-graduação lá na USP E monta o curso De Exatamente sobre esse tema Ele tem cursos online E ele trouxe esse conceito Que eu acho muito útil A educação para a morte Nada mais é Do que educar para a vida O presente E aí a gente deve repensar valores Prioridades Apegos e afetos O que que realmente Importa para a gente O que que é importante Olha, eu gostaria De encontrar mais Os meus amigos Que eu não estou tendo tempo E por que que eu não faço isso agora Por que que eu vou esperar Me aposentar Olha, para mim É importante A minha família Mas agora eu estou trabalhando Muito e não posso dar atenção Para eles Mas por que que eu vou esperar Por que que eu não faço isso agora O Franklin Convida a gente a pensar Se eu soubesse Que eu ia ter só mais um ano De vida O que que eu faria diferente Vamos pensar Se eu soubesse Que eu tenho seis meses de vida O que que eu faria diferente O que que eu ia mudar Na minha vida E se eu soubesse Que eu tenho mais uma semana De vida O que que eu faria diferente Na minha vida Quem me responder Que vai fazer tudo igual Está de parabéns E se eventualmente Pode vir aqui E me ajudar Na palestra Mas A pergunta seguinte É muito pontual Você pensou Todos vocês pensaram O que fariam diferente Na sua vida Se soubesse que só tem Um ano de vida Eu retruco a pergunta E por que que já não estão fazendo isso Por que que a gente não começa a mudar agora A gente vai mudando os valores Vai colocando o que é importante primeiro E o que não tem importância Como uma coisa secundária Esse livro eu conheci também Depois de uma das nossas reuniões Eu estava lá embaixo E alguém me trouxe A sua mala está pronta É um título muito agradável Ele desenvolve o tema de forma agradável Então Reconhecer a nossa imortalidade E saber que seguiremos existindo No mundo espiritual São de extrema importância Para o nosso retorno ao além Ele compara O desencarne A uma viagem Quando a gente vai viajar Prepara a mala E é interessante Porque Você pode pensar na viagem na ida Como uma viagem Para um lugar distante Onde você vai conhecer um mundo Diferente Pessoas novas Mas a viagem também Pode ser pensada na volta Quando a gente viaja Nós fomos agora para o congresso Foi bonito Conhecemos lugares novos Novos conhecimentos Mas na volta Nós preparamos também A mala Para voltar A gente está voltando Para a nossa casa Talvez Veio o desencarne Como a volta Para a nossa casa Ou como disse um amigo meu O Evilásio Que é da PUC Ele é católico Da PUC Do Rio Grande do Sul Em Porto Alegre A volta para a casa As nossas virtudes Cada vez Cada vez cometer O superespírito Já um pouquinho melhor Uma visão médica Nos diz o seguinte Todos nós já estamos morrendo Pensa bem A cada dia Milhares de células Do nosso corpo Morrem É lógico que tem uma renovação Tem alguns números Que eu não sei Até que ponto São verdadeiros Mas dizem Que a cada período O nosso corpo Se renovou Praticamente todo Todas as células morreram E nasceram outra Com algumas exceções E a gente reage A morte De acordo com o nosso Grau de aceitação Aqui eu trago um outro Conceito que é importante Porque Eu usei a palavra paciente A pessoa que tem o diagnóstico De que vai morrer Vai reagir de uma forma Vai passar por aquelas fases Mas os familiares Eles também vão Reagir E vão passar por aquelas fases E o mais interessante Que eu acabei aprendendo Recentemente Os médicos também Passam por essa fase E eu vou falar rapidamente Porque A gente vai discutir Um pouquinho A parte médica Daqui a pouco Quando a gente fez faculdade Não tinha muito Esse enfoque Da morte Os cuidados paliativos Como uma especialidade Estavam engatinhando Muitas universidades No Brasil Ainda não tinham Isso como Uma especialidade E alguns de vocês Ou muitos de vocês Já devem ter ouvido O termo O médico É treinado Para Combater a morte O médico É treinado Para salvar vidas Bom Então eu queria Que alguém levantasse A mão E me dissesse Qual foi o médico Que venceu essa batalha Qual é o paciente Que está vivendo Para sempre É uma batalha É uma batalha perdida Se você vai Atender o paciente Achando que você Vai salvar A vida dele Você vai Perder a batalha Pode Em muitas situações Graças a Deus E com a evolução Do conhecimento Científico Tecnológico A vida pode ser Prorrogada E é com frequência E é uma maravilha Mas ninguém salvou A vida de ninguém Gente Olha só Ninguém está vivendo Para sempre Não existe Essa situação Então o médico Passa pelas cinco fases Ele passa pela negação Ele passa pela depressão E quando as coisas Acontecem bem Ele chega numa fase De aceitação Na sua experiência Mas principalmente O médico Que está recém formado No pronto socorro Mas na nossa época Eu me formei em 96 E os médicos mais antigos Não tinham esse estudo Hoje em várias universidades Já se aborda esses temas Então os médicos formados Agora já tem um apoio Eu não sei se em todas Mas em muitas delas Já tem Muitas universidades Então o que acontece Quando o paciente Tem um diagnóstico De que vai morrer O médico Fica deprimido Se sente impotente E algumas vezes Até quer fugir Essas novas especialidades Que cuidam dos cuidados paliativos É que tem dado Uma nova abordagem Para isso Na visão médico espírita O médico Não cura ninguém Os espíritas já conhecem Esses termos O médico não cura ninguém Deus cura as pessoas O médico tem um conhecimento Técnico, científico e humano Conhece muitas doenças Indica o tratamento E se a pessoa fizer o tratamento Que ele indica Tem chance de ficar boa Mas quem se cura É você mesmo Numa visão Mais espírita ainda A gente vai ter que lembrar Que a finalidade Das religiões Principalmente do espiritismo É nos lembrar De curar a alma Então a nossa primeira intenção E mais importante É nos melhorar E curar a nossa alma Se der para curar o corpo Junto E a gente ficar mais tempo Aqui na terra Muito melhor Mas nós temos que focar No que é o importante Voltando ao medo É necessário vencer o medo Muitas pessoas Têm dificuldade De falar nesse assunto No medo da morte E eu vejo às vezes Na casa espírita Aqui nós tivemos Uns 60% Que levantaram a mão Dizendo que tem medo Os outros 40% Que não levantaram a mão É porque não tem medo Mas desses 40% Eu acredito Que muitos diriam assim Como eu já disse Algumas vezes Eu não tenho medo de viver De morrer Eu não tenho medo de morrer Mas não queria deixar Minha filha Minha esposa Não queria deixar O meu negócio agora Não posso morrer agora Não tenho medo Mas não posso Agora não dá Tenho que cuidar Das coisas Não fiz seguro Não arrumei Não sei o que E aqui Eu tenho meditado E tentado mudar Porque eu também penso assim Onde é que está A nossa fé Onde é que está A nossa certeza De que existe Uma previdência Divina A providência divina A tudo provê E se a gente tiver Que se ausentar de casa Vai ter alguém Que vai ajudar Ou com criança Ou com idoso Ou com família Ninguém vai ser deixado De lado Então esses Os conceitos Que o Espiritismo Já nos ensinou São importantes Colocar em prática Ninguém Vai ficar desamparado E se alguém Passar por dificuldade É porque precisava Passar por dificuldade Deus é tamanha Bondade e amor Que não vai deixar Ninguém passar por dificuldade Sem necessidade E sem uma finalidade útil O que é mais importante Então esse é um conceito Que eu estou tentando mudar Dentro de mim E estou dividindo com vocês Porque eu acho Que é a visão Espírita Da desencarnação Para quem Não é espírita Para quem não tem A certeza Da existência da alma E da sua sobrevivência Algumas dicas A gente Usar a razão Pode ser A nos ajudar A esses sentimentos Intrínsecos Olha só Os estudos de vida Além túmulo Pode nos trazer Para quem tem Alguma dúvida Pode nos trazer A certeza Da existência da alma Da sobrevivência dela Após a desencarna As experiências De quase morte São um campo De estudo Muito interessante Muito avançado Eu imagino Que já teve palestras Até recentemente O Dess Fez uma palestra Sobre isso Mostrando De forma séria Um estudo científico De que a alma Continua existindo Após o desencarne Terapia regressiva De vidas passadas Também Olha só Se você viveu Teve outras encarnações É óbvio Que você Está predisposto A ter outras E vai continuar existindo A mediunidade Nada mais Tranquilo Para nós espíritas Do que a possibilidade De se comunicar Com Os entes queridos Ou com as pessoas Que nos precederam E podem nos orientar E aqui eu coloquei Desenvolvimento espiritual Quando você tenta Se tornar uma pessoa melhor Todas essas coisas Podem nos ajudar A vencer o medo Aceitar a noção intrínseca Da existência de Deus A ideia da existência de Deus Está em todas as sociedades E por si só Já poderia ser usada Como um indício Da sua existência A gente não pode compreender ainda Deus em toda a sua grandeza Mas O Allan Kardec Nos ajudou muito Com a parte filosófica Com aquele aforismo Todo efeito Tem uma causa Todo efeito inteligente Tem uma causa inteligente Se eu não me criei Alguém me criou E se eu sou um ser inteligente Houve um Deus Um ser supremo Que criou Uma alma inteligente E através de raciocínio lógico Ele consegue Entender algumas características De Deus Essa certeza De que existe Deus Que a tudo provê Nos traz uma tranquilidade Para encarar Esse desafio Que vai acontecer Cedo ou tarde Racionalizar a fé Como eu estou dando um exemplo Exercício de lógica E Como não falar Unir a ciência A espiritualidade Trazendo os conceitos Da espiritualidade E os conceitos Que a ciência Pode nos ajudar Espiritualizando-se Pode nos ajudar A vencer o medo Trazer serenidade E aquelas coisas Que eu falei Trabalhar o afeto Perdão Reencontro Valores Vou fazer isso Quando me aposentar Tá bom gente Por que Vamos fazer isso Todo dia Um pouquinho Um passo de cada vez Vai ser uma Uma tranquilidade A todo momento Uma serenidade E eu pergunto Para vocês O morreiro Hoje Mudou Ou é a mesma Coisa do ontem E vai ser a mesma Coisa do amanhã Alguém pode me ajudar Com esse conceito Por favor Infelizmente eu não estou Trazendo nada de novo Eu só estou recordando A maior parte Do que eu estou dizendo Já foi escrito por Kardec Pelas outras pessoas Mas você está certa O morrer mudou Quando a gente for enfrentar A gente vai ver Com outros olhos Mas O morrer No sentido material Na casa Ou no hospital Ele mudou bastante Já apareceu aqui Esse quadro é interessante Ele foi A primeira cirurgia Feita com anestesia Está lá Num dos hospitais Da Universidade de Harvard Ele Tem uma história legal Acho que alguns de vocês Já conhecem Mas Um dentista Estava assistindo Uma apresentação No século XIX Com gás hilariante O pessoal cheirava Ria E ele também Estava rindo Eufórico Se cortou Bateu a perna Se cortou Saiu sangue E viu que não tinha dor Passou a usar Nos procedimentos Odontológicos E essa foi a primeira cirurgia É engraçado Ver Porque tem o quadro E tem uma Uma inscrição Dizendo que o paciente Ele fez um corte Tirou um linfonodo Ficou dois meses internado E teve alta bem Hoje em dia A gente faz isso Ambulatorial Porque tem antibiótico Tem asepsia Mas o importante Era mostrar Que não teve dor E a partir daí A cirurgia Se desenvolveu Grandemente Mas naquela época As pessoas morriam Em casa Ficava doente Não tinha mais jeito Ficava na cama A família cuidando E desencarnava Hoje em dia É uma situação rara E tem sido Exceção As pessoas morrem No hospital Eu não sei Se alguém tem Alguma experiência Diferente Mas Eu acabo Estando mais Vinculado ao hospital Eu vejo isso acontecer As pessoas morrem No hospital E morrem na UTI Não bastasse isso Tem também Nesses séculos A nossa sociedade Ocidental Tem a visão Judaico-cristã Da morte Como uma coisa Aterrorizante Da morte Como Quem não acredita No fim Acredita Que vai para o inferno Porque ninguém Está livre De cometer erros Então A morte Deixou de ser em casa Cuidado pela família Para desencarne Na verdade Não é morte Para ser no hospital Num ambiente frio Eu vou mostrar Uma foto Um pouco mais triste E a morte Deixou de ser Um evento natural Ao longo dos séculos Para se tornar Um evento Terrível Com medos Eu me formei Em 96 Comecei a residência Em 97 Se não me engano Em 98 Tive um paciente Que mexeu muito Nessa época Eu já estudava Espiritismo Já tentava Ser espírito E discutir Com a orientadora Dona Oslavinha Lá no centro Que eu frequentava Em São Paulo Foi muito gratificante A conversa Eu tive um paciente Que me disse Olha doutor Eu sou ateu Não acredito em mais nada Se eu for morrer O senhor já me diz logo Que eu estou tranquilo Eu vivi bem A minha vida Eu não tenho nada Para me preocupar Ele tinha uma doença grave Um câncer A gente não tinha muito Para fazer Eu não tinha preparação Eu falei Não, você não vai morrer Nós vamos fazer o que der Não se preocupa Hoje eu teria de diferente Teria dito Olha A sua doença é grave Tem risco de morrer Mas a gente vai fazer O que pode ser feito Naquela época Eu disse que não ia morrer Que ia ficar tudo bem Não tinha preparação adequada Era residente Mas ele se manteve sereno Do início Ao fim E a gente ficou Eu fiquei muito surpreso Que história é essa? Como é que eu Que sou espírita Que conheço a realidade Do espiritismo Ainda não tinha Ainda não tenho tudo Dentro de mim Mas eu sei Eu tenho certeza De que não existe morte Eu fico tenso Fico preocupado Sofro com os pacientes Vou sofrendo o meu dia Como é que ele ficou Tão tranquilo? Essa história já se passou Há tanto tempo Que ele já pode estar Até recuperado E nos ajudando por aqui Mas a Dona Oslevinha Me disse Marcelo Ele não acredita Em vida após a morte Ele não tem medo Não tem julgamento Não tem castigo Por isso ele manteve sereno É óbvio Que alguns materialistas Vão ter medo Porque vão perder Tudo que tem Na sua imaginação E outros vão ser serenos Porque aproveitaram Tudo que tinham Nós não estamos julgando Se foi bem aproveitado Mal aproveitado O que é bem O que é mal Ele estava sereno E na época me perturbou Mas ela me explicou Claramente Então Eu concluo Que grande parte Do meu medo É por causa da culpa É por causa Do castigo É por causa dos erros E eu vou lá para o umbral Se eu não for para o inferno Para aí Mas eu sou espírita Eu acredito num Deus Que é amor Eu acredito num Deus Que nos dá o melhor possível Então eu não posso ter medo disso Eu tenho que ter a serenidade De que vai dar certo De que eu não vou ter que ficar Oito anos Como o André Luiz Ficou lá no umbral Já vou orar Assim que eu puder E vou ser atendido E vai vir um ser de luz E vai me levar para um lugar melhor Nem que eu fique lá No nosso lar Nas câmeras Dormindo Mas vai ser uma situação boa Não vai ser uma coisa ruim Não é assim que a gente Tem que ver a vida Não é assim que a gente Tem que ver A próxima vida Como a viagem de volta Para a casa do pai Vamos lá Agora É um pouco mais chato Então Vou morrer hoje No hospital Cheio de catéter Sonda Esse negocinho Que põe no dedo aqui Vê a quantidade de oxigênio É uma medida Eletrônica Por luz Bem precisa até Você põe no dedo Não incomoda não Você vai lá A gente faz o exame de endoscopia A pessoa fica 5, 10 minutos Vai ficar 2, 3, 4 horas 24 horas 72 horas Aquele negocinho apertando aqui Machuca Imagina uma sonda aqui Uma sonda aqui Um catéter aqui É um monte de coisa Então Deixa eu adiantar aqui É o que eu estou falando Morte no hospital Na UTI Longe dos familiares Invadidos por sondas Agulhas Monitores O uso desproporcional Da tecnologia Aquele conceito Da distanásia Se você Tem uma doença terminal A medicina E a ciência atual Não tem condições De te dar um tratamento Será que eu quero Passar por tudo isso? É diferente Se eu tenho um problema Cardíaco Qualquer Em que eu posso ir lá Fazer uma cirurgia Colocar uma veia Aqui para substituir Uma artéria entupida Fico 2, 3 dias Na UTI E vou voltar O que era antes Lógico Tem risco Pode acontecer o pior Mas eu estou Correndo um risco Mas eu tenho certeza Que eu tenho uma chance De um benefício maior A UTI é ótima Para essas situações Eu não quero dizer Que deve acabar Com as UTIs Não vai ter mais Não Ela é muito importante O centro de tratamento Intensivo Ajuda muita gente Eu pessoalmente Acredito Já estou avisando Didier Se eu tiver uma doença Terminal Não deixa eu ir para a UTI Se você conseguir Aguentar em casa É melhor Se tiver que ir para o hospital Tudo bem Algumas vezes Não tem estrutura em casa Tem dificuldades Essa projeção Eu tirei De uma apresentação Que eu vi Um TED Talk Que eu não sei Se vocês conhecem São palestras São palestras Que estão gratuitas Na internet A gente pode assistir São ideias Que vale a pena Distribuir Eu acho até que o Wagner Devia apresentar lá também Essa TED Talk É interessante Quem é convidado Vai lá e apresenta A sua palestra Quem quiser assistir Ao vivo Paga É um valor exaltos Coisa grande Tipo 10 mil dólares O ingresso E reúne Faz o show E esse era um médico Intensivista Que trabalha em UTI Nos Estados Unidos E que apresentou Esses conceitos Da morte Ele usou o termo Que eu gostei muito Ele fez a palestra Pouco depois Daquele movimento Vocês devem lembrar Que teve o ocupe O All Straight Para que os americanos Tomassem conta da economia E não deixasse As coisas acontecendo Fora Do que a população queria Porque as vezes O governo não reflete O que a população quer E ele usou o termo Que eu gostei E achei interessante Ocupe a morte Se informe Aprenda E escolha o que você quer Tome conta Da sua própria morte Ele apresentou Esse gráfico São quatro gráficos O primeiro lá de cima Opa Desculpa Júlio O primeiro lá de cima É aquela pessoa Que morre com um acidente Bateu o carro Pum Estava vivendo bem Acabou A vida nessa terra aqui O segundo É uma doença Que vai rápido Que fica A direita em cima O terceiro É uma doença crônica Que tem altos e baixos Até que morre E o quarto É o que a maioria Das pessoas Tende a ter No terceiro milênio Você vai viver Bem Até uma idade avançada Seus órgãos vão aos poucos Diminuindo a força Diminuindo a força Até que a pessoa Vai desencarnar A maioria das mortes Vão ser assim Graças A evolução Revolução tecnológica Científica Principalmente Cuidados de higiene E saneamento básico Essas coisas todas Então Esse traço Uma visão Médico-espírita Desenvolver Uma visão holística Então o que que é? Desfragmentação do doente O doente não é um fígado Doente Não é um coração Problemático Não é um pulmão ruim É um conjunto Ele ser visto Como um todo E aí aquele chavão de sempre Tratar o doente Não a doença Não só a doença Valorizar os aspectos morais E Valorizar os aspectos espirituais Então Para as pessoas Que trabalham nessa área Que tem essa oportunidade De estar nos ouvindo Podem aos poucos Desenvolver esse segundo lado A atitude médica Que antigamente Ainda acontece hoje em dia Tem sido Uma postura Técnica Fria Distante Desprovida De uma abordagem espiritual O profissionalismo surdo Imudo Diante do paciente terminal Acontece Principalmente Pelo que eu expliquei O médico não foi preparado Para a morte Ele foi preparado Para tratar E ficar Com quem tivesse Mais tempo Aqui na terra Essa incapacidade De ligar Do médico Lidar com a morte A gente pode identificar E quando a gente Encontra um profissional A gente pode dar um toque Para ele Olha o que está acontecendo A gente pode Ter paciência A gente pode ajudar Ele a lidar Porque também Para ele pode ser difícil Não estou dizendo Que tenha pessoas Que façam isso de propósito Estou dizendo Que a maioria Não é mal intencionado E a nossa postura Pode ajudá-lo também Mas quando a gente fala Para a associação Médico-espírita Para a sociedade médica No sentido de Tentar aos poucos Reverter Esse quadro A associação médico-espírita Aqui do Mato Grosso Sul Tem Mantido Forte ligação Com as duas universidades De medicina Tem cursos De São as ligas espirituais Que abordam A espiritualidade Na universidade É sempre De forma ecumênica Mas que dão A possibilidade Dos acadêmicos Saberem O ano passado Foi muito interessante Quando eles fizeram A abordagem De que Os pacientes gostam Que seja abordado O aspecto espiritual A gente tinha preconceito De falar nesse assunto Achava que o paciente Podia te interpretar mal Você está lá doente Vem lá E a sua parte espiritual Como é que está passando Eu pensava assim O paciente vai achar Que eu estou dizendo Que ele vai morrer E não vai mais querer me ver A gente não tem Pesquisas nacionais Ainda estão engatinhando As ligas aqui em Campo Grande Estão fazendo pesquisas Nesse sentido Mas pesquisas americanas Mostram que a grande maioria Das pessoas Prefere que esse tema Seja abordado Olha que interessante A pessoa gosta De falar do seu lado espiritual Então preparar O médico do amanhã Para essa Essa abordagem Também é uma das finalidades Da associação médico-espírita Então A humanização O que é humanizar? Tornar humano Dar condição humana Tornar afávulo E benévolo E qual é o novo caminho? Valorização dos aspectos psicológicos Priorizar o conforto Quando não tiver possibilidade de cura Aceitar os seus limites Como médico Como tratamento Aceitar que a morte faz parte da vida Porque também o médico Não acha que tem que combater E vencer Essa batalha Que já está perdida E aqui eu apresento O segundo conceito A gente falou primeiro De estanásia Estanásia era Prorrogar artificialmente Uma existência material Que não tem mais condições Orto-utanásia Aceitar Que em algum momento A pessoa vai desencarnar Vocês entenderam esse conceito? Deixar a pessoa morrer No momento certo Que Deus é que definiu Não fomos nós O estímulo da relação Médico-paciente Com confiança Na honestidade Falando a verdade Olha, você tem uma doença grave A gente tem algum tratamento Ou não tem tratamento Colocando a verdade Estabelecer as responsabilidades Mas a sociedade brasileira Ainda tem esse hábito De dizer Ah, o meu médico Está me tratando Não Ele prescreve um tratamento E a gente se trata Se quiser A gente Como paciente É que escolhe Cumplicidade É isso que eu estou falando Inclui o médico O paciente E a família E essas questões De como são Arbitradas hoje Bom Eu já apresentei Dois desses três conceitos Distanásia Uma Prolongação Um prolongamento artificial Da encarnação Que No conceito médico Traz desconforto Sem trazer benefício Ortotanásia É a pessoa morrer No período Adequado Quando chegou a hora Quando acabou a força Do corpo físico E a eutanásia Eu não vou perder tempo Mas Todos que estão aqui Concordam com a visão Espírita De que é um erro Em alguns países É liberado Mas a eutanásia Seria abreviar Artificialmente A dor Diminuir O tempo de vida O sujeito Tem uma doença terminal Não tem cura Está com muita dor Com muito sofrimento Vai lá Toma um remédio Se ele ia falecer Amanhã Depois de amanhã Daqui Dois, três dias Interrompe agora Esse é um É uma posição Tanto religiosa Quanto filosófica E ética Errada Faz parte Também da Associação Médica Espírita Nacional E Internacional Divulgar que é uma posição Errada A gente não tem muito O que discutir aqui A tendência é Caminhar Para a orto-eutanásia Eu falei no início Da apresentação De que às vezes Você pode Fazer a ditanásia Sem querer Mas se fez sem querer Se fez com o seu melhor Tudo bem Estava tentando acertar Então Estamos perto do fim Está todo mundo cansado Aí É um assunto macabro Mas a morte Pode ser vista Com outros olhos E humanizar Esse tratamento Essa fase final Então trabalhar A aceitação O médico Auxiliar A pessoa Que está no limiar Da nova existência Envolver a família No processo De aceitação Trazer a espiritualidade Para a parte clínica E proporcionar Boa morte A orto-eutanásia Então Essas são As propostas Da Associação Médica Espírita Para os médicos E para toda a sociedade De um modo geral E eu pergunto Para vocês Como é a morte No futuro? Aquele palestrante Que eu falei Para vocês Americano Assim No momento Ele deu Essas duas sugestões A gente estuda Entende o assunto Entende qual é a diferença De estar em casa No hospital Na UTI E pergunta Você está consciente E pode decidir as coisas Mas caso você fique doente E não pudesse falar Quem você gostaria Que falasse por você? Essa é a primeira pergunta Eu já avisei aqui A Didia Está filmada Está gravada Em público Já sabe o que eu prefiro E a segunda pergunta Você já conversou Com essa pessoa? Eu acho que são Questões Que às vezes A gente tem tabu De falar Mas são coisas Da natureza Que podem ser abordadas Por fim Eu quero a ajuda De vocês Nesse assunto Qual é a mensagem Do espiritismo? Alguém pode me ajudar? Muito bem O que mais? A vida continua E foi um contínuo Ah, que coisa boa Sem interrupção Se o professor Romanete perguntava a ele O senhor não acredita Em outra vida? Ele disse não Os senhores Não acreditam Em outra vida? Ele disse não Apaguei Porque a vida É uma ação Como um ritmo Que corre Daqui a pouco De som Embaixo da terra Lá adiante Continua o corpo E eu mesmo Nós estamos Encarnados Professora Maria Garcia Muito obrigado É justamente Um dos tópicos Que eu mais gosto Nós temos uma vida Fomos criados Simples e ignorantes Como nos ensina A doutrina espírita E vamos vivendo Longamente Períodos encarnados Períodos encarnados E esse conceito Traz muita naturalidade De novo A história De um dos meus Primeiros pacientes Eu era Primeiro ano de residência Ele era espírita Foi uma sorte A gente conversava bastante E ele me disse Que estava ansioso Não queria desencarnar agora Eu sabia Que era uma doença grave E não sabia Como ajudá-lo E de novo Fui lá na casa espírita Que eu frequentava A nossa casa Lá em São Paulo A dona Oslavinha Me indicou O seu Alkinder Me orientaram Olha Por que você não dá Esse livro para ele? A gente deu o Eustáquio É um livro que conta A trajetória de um espírito Por 15 séculos Se não me engano Eu li naquela época Em 97 Eram 17 reencarnações Eu não sei se vocês conhecem Então Ele mostra exatamente Esse conceito Ele passou 17 séculos Acertava Não Errava 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 Ficava mais ou menos Acertava Acertava Se não me engano A última encarnação Era no Brasil Mas ele ia ajudar Na primeira Na segunda guerra Na cruz vermelha No solo francês No solo europeu Onde ele mais tinha errado Ele foi como médico Na última encarnação Provavelmente tinha vários débitos E podia ajudar Lá durante a guerra Mas é esse conceito Que a gente pode carregar Dentro de nós Não existe morte O que Jesus nos disse Em primeiro lugar O que é mais importante Foi lá O rapaz E perguntaram para ele Está escrito na lei Amar a Deus Sobre todas as coisas Ao próximo Como a si mesmo Faz isso e viverás Não é esse o ensinamento Do Cristo E não é esse O espiritismo Tenta Tenta não Revive o cristianismo E nos estimula A fazer isso Em nossos corações O Allan Kardec Muito feliz Escreveu no livro Dos espíritos Na questão 165 O conhecimento Da Processo Desencarna E o que vai acontecer Depois Ajuda Perguntou para os espíritos E eles responderam Tem uma influência Muito grande Uma vez que o espírito Já compreende Antecipadamente A situação Mas a prática Do bem E a consciência Pura exercem Maior influência Olha só O nosso conhecimento Vai nos ajudar Mas a nossa prática Vai ajudar mais ainda Então Chegando perto do fim A gente conversou bastante Mostrei alguns exemplos Algumas histórias Não existe morte Todo mundo que está aqui Sabe disso Somos criados A nossa semelhança De Deus E Deus nos criou Para que? Para a felicidade Para a perfectabilidade Talvez eu erro Falando a palavra Mas esse conceito Também faz parte Do ensinamento espírita Somos criados Para atingir Uma perfectabilidade Possível Existe uma lei Perfeita Que vai nos levar Para essa situação Mesmo que a gente Passe por uma dificuldade Agora encarnado Mesmo que a gente Desencarne E passe por alguma Dificuldade O conhecimento Que o espiritismo Nos traz De que as leis São perfeitas De que tudo vai dar certo No final Como eu falei no início Deve nos trazer Uma serenidade Uma sensação Que vai fazer Com que a gente Enfrente E encare As dificuldades Aqui Ou além De uma forma serena Tranquila Eu acho que Essa é a ideia Principal Que eu quero dividir Com vocês Nós aprendemos Jesus ensinou Que Deus É um Deus de amor O espiritismo Vem e nos reforça Isso A parte mediúnica Comprova Isso A parte filosófica Nos faz compreender Isso Pelo pensamento Mas a parte religiosa Deve nos transformar Por dentro E é esse exercício Que eu quero fazer Comigo E convidar Todos vocês Eu sei que alguns Já fazem Outros já estão Em vias de fazer Mas é É uma coisa Que a gente tem Que mudar os olhos Estou passando Por uma dificuldade É o melhor Que tinha pra mim Nesse momento É o que eu tenho Condições de passar Eu tenho condições De pensar E de me melhorar E de melhorar A situação A minha volta Esse é um conhecimento Que eu acho Muito importante Que o espiritismo Nos traz Sedimenta Esse conhecimento Que Jesus Já tinha trazido Provavelmente Os precursores Já podiam até Ter lançado a semente Mas que a gente deve Cada dia Tentar colocar Na nossa prática diária Não aquela história Não Quando eu me aposentar Eu faço isso A gente faz um pouquinho Hoje Um pouquinho amanhã Com a natureza De um passo Depois do outro A gente Como o próprio Herculano Pires Falou Não vou ficar pensando Nisso 24 horas Por dia E nem vou ignorar O assunto Com calma Com serenidade Ah, mas eu errei Muito Errou muito E quem não errou Que joga a primeira pedra Não foi o que Jesus falou Eu também errei muito Você também errou muito Todo mundo errou Provavelmente Jesus Antes de estar lá Tinha errado É assim que a gente Crê e compreende O espiritismo Deus é bondade É amor Tem leis perfeitas E o espiritismo Nos ensina A entender isso Tentar mudar E melhorar as situações E aceitar Passar Aqui Ou do lado de lá As coisas vão ser a mesma Só existe uma vida Está escrito na Bíblia Está escrito Na obra espírita Essa vida Todos nós temos Oportunidades iguais Ainda que em períodos diferentes E seguimos essa lei Que vai nos levar Para frente E O mais importante Para o melhor Para o bem A certeza de que No futuro tudo vai dar certo E de que a gente vai atingir A felicidade E a perfectabilidade Possíveis Antes do fim Eu quero citar aqui A doutora Elisabeth Kubler-Ross Eu sei que no início Quando ela começou Ela não era espírita Eu acho que vem Da tradicional sociedade católica Na Suíça Não, desculpa Ela é judia Deve ser Ela conviveu Com os pacientes Por muitos anos Fez os seminários Fez o livro E ela viu a realidade E traduziu De forma muito semelhante Com o que o Kardec Nos escreveu Olha só As pessoas sempre me perguntam Como é a morte Eu digo-lhes É sublime É a coisa mais fácil Olha que interessante É a coisa mais fácil Que terão de fazer A vida é dura E ela enfatiza A vida é dura A vida é luta A vida é como ir para a escola Dão lições para você estudar Quanto mais você aprende Mais difíceis ficam as lições E quando aprendemos As lições A dor se vai Então O Allan Kardec Já tinha escrito Provavelmente Um século Talvez não fosse um século 80, 70 anos antes Dela dizer isso Mas O próprio Kardec Que fez Que ele coordenou O espiritismo Usando Como ele não podia ver Os espíritos estavam dando As mensagens Eu sei que a maioria de vocês Sabe isso Mas talvez Se alguém não saiba Eu gosto de repetir Como é que ele fez Para ter certeza De que os ensinamentos Estavam certos Ele não estava vendo Quem estava dando As comunicações E ele precisava Pisar em terreno firme Para escrever uma obra Assim Consistente Ele usava o primeiro Bom senso Se o que ele falasse Estava certo Se a mensagem Que o espírito desse Fosse adequada E passasse pelo bom senso Tinha chance de estar certo Se viesse De fontes diferentes Estava certo Se viesse de fontes diferentes E se repetisse A mesma mensagem Em lugares que não se conhecessem Tinha mais chance De estar certo E assim ele elaborou Uma doutrina firme E sólida E aqui eu trago Uma pessoa judia Que pelos seus estudos Chegou ao mesmo conhecimento Que o espírito Ditou para o Kardec Um tempo antes Tem mais chance De estar certo A morte não dói A vida dói A vida é difícil Algumas doenças Que levam à morte Dóem Mas a morte não É como desligar A tomada E Assim A doutora Elizabeth Beth Kubler-Ross Depois disso Teve uma vida Muito atribulada Virou famosa Tem um livro Em que ela conta Esse que eu mostrei Para vocês É o primeiro livro Da vida dela Tem o outro Que é a última Ela se envolve Com a mediunidade E provavelmente Não conhecia A doutrina espírita Porque na mediunidade Com que ela se envolveu Teve um monte De problemas E todos aqueles cuidados Que o Allan Kardec Nos ensinou No livro dos médiuns Ela aprendeu Caindo e tropeçando E vivendo Roda da vida Se não me engano É o último livro dela Quando ela já estava doente De qualquer forma Uma vida exemplar Que Ela iniciou Uma especialidade médica Que são os cuidados paliativos Mas para terminar Eu divido com vocês aqui As palavras do nosso amigo Chico Xavier Eu queria terminar Com aquela frase Clássica Famosa Morre um capim Nasce outro Mas achei que era muito Duro A gente ainda não está acostumado Para isso Quando a gente se coloca No lugar do capim A gente não gosta Então eu gostei mais dessa aqui Olha só Devemos aceitar A chegada da morte Assim como o dia Aceita a chegada da noite Tendo confiança De que em breve Há de raiar o sol De novo Olha só Que serenidade Com que ele nos exemplifica Linguagem simples E fácil de entender Então está aqui O Chico Xavier Nos mostrando isso A doutora Elizabeth Com a sua ciência As suas descobertas O espiritismo Jesus Provavelmente Todas as religiões Nos dizem isso Algumas nos assustam Algumas nos tratam Como criança Outros nos tratam Como adultos Quem está aqui É espírita Ou está começando Quem está nos ouvindo Pode estar começando A estudar o espiritismo Seja a religião Que for A ideia Que a professora Maria Garcia nos lembrou Só existe uma vida Essa vida É eterna A gente é criado Simples e ignorante Vamos encarnar E desencarnar Quantas vezes Forem necessárias Quantos globos A gente precisar Mas O nosso criador É um criador De amor e de bondade O nosso criador Preparou leis Perfeitas Em que a dificuldade O sofrimento São transitórios E necessários São para o nosso bem Colocando isso No nosso coração A gente já consegue Mudar a nossa visão Da morte De uma coisa aterradora Como uma coisa Mais simples A viagem para a casa Do pai A viagem para a nossa Verdadeira vida Para a nossa Verdadeira casa Sereno Tranquilo A gente vai poder Atender as pessoas Que vierem Nas casas espíritas Que a gente frequentar E eventualmente Criar um grupo Exemplo aqui do Gaep Que atende os enlutados Mas talvez pudesse Ter algum grupo É lógico Que a cidade Não é tão grande Não precisa cada Centro Espírita Ter o seu Mas ter grupos Aqui tem Que atende os enlutados Algum outro lugar Pode ter O que atende Espiritualmente A pessoa Que vai passar Por essas fases De forma que a gente Pudesse ser mais Eficiente na nossa ajuda Distribuindo o amor A caridade De forma eficiente Então Era isso Que eu tinha Para conversar com vocês Na verdade O tempo Do doutor Marcelo Não acaba Nós simplesmente Vamos dar uma continuidade Para o encerramento Das transmissões Precisamos fazer A finalização Mas as pessoas Que quiserem Ficar aqui Algum momento Após a finalização Conversando Perguntando Do doutor Marcelo De nossa parte Liberado Total Nós estamos aqui Ansiosos para ouvi-lo E mais É realmente Uma manhã Maravilhosa Onde todos nós Não só os que Estamos aqui presentes Mas pessoas que estão Em outros estados Outros países Puderam ter uma visão Bastante Alentadora Para nós Porque todos Conhecem a frase Conhecereis a verdade E a verdade Vos fará livres Ou seja Se nós temos Conhecimento Nós ficamos livres Do pensamento Negativo Livre de uma série De questões Que as vezes Aborrecem-nos No dia a dia Quando abordadas Por exemplo A morte Mas Eu vou lembrar Já no finalizando O nosso encontro Aqui Antes de A professora Maria Garcia Fazer a prece De encerramento Nós vamos Lembrar o seguinte Que eu costumo Cumprimentar as pessoas Isso a todas as pessoas Aqui já sabem Eu costumo dizer assim Feliz Natal É simplesmente Para a gente Lembrar Que existe um passado Um presente E um futuro E esse futuro Normalmente Poucas pessoas Adentram ao conhecimento Que pode nos alentar No futuro A doutrina espírita Nos permite Vislumbrar Visualizar um futuro Através das nossas ações De hoje Das nossas reações Então hoje Nós tivemos a oportunidade De ter um Magno conhecimento A respeito Da nossa vida Permanente Ora no corpo Ora fora do corpo Nos processos De transição Dessa forma Nós Se tivermos o ontem E temos hoje O hoje é o presente Algumas pessoas Às vezes me perguntavam Mas por que Que você cumprimenta As pessoas Dizendo Feliz Natal E eu narro Uma história Bem sintética Bem simples Que é muito fácil De entender Quando era mais ou menos Por volta de quase Meia noite E certo tempo atrás Alguma voz Me falava Olha Eu vou lhe dar Um presente E eu voltava Aos tempos De criança Pensava Meu Deus Eu vou ganhar Um presente O que será Um presente E ficava Naquela ansiedade Porque eu estava Meio dormindo Meio acordado Era quase meia noite E aí Erguer as pessoas Para alentar As pessoas Ou usar a voz Para denegrir Para maltratar Para falar mal De um outro Filho de Deus Também Veja lá O que você faz No seu dia Aproveite bem O seu dia Aproveitar bem O dia É criar as prioridades Como o doutor Marcelo falou Nós temos que saber Priorizar O que é que nós Queremos da vida Se formos desencarnar Amanhã Tudo bem Vamos desencarnar Mas que a gente Tenha paz De espírito Alguns dirão até Ou pensaram assim Mas eu errei tanto Nesta encarnação Imagine nas outras E tal O trabalhador Da última hora Tem o direito Ao salário Todos nós Podemos nos Autoeducarmos No processo De ter uma vida Melhor Como também Podemos ser Os facilitadores Da vida Para qualquer pessoa Que se aproxime De nós Nós somos Porta-vozes Todos nós Somos porta-vozes O que é que nós Podemos fazer Da nossa vida Se tivermos Apenas uma semana Se tivermos Apenas um mês Reverter o quadro Se é que tem Algum quadro Tão feio assim E a misericórdia divina Onde é que fica Nós tivemos Nesta manhã Um momento De reflexão Extremamente importante Vamos nos unir Finalizando Eu gostaria De dizer o seguinte Às vezes Determinadas Casas espíritas De determinadas Cidades Eu ouço falar Eu acredito Que isso Não acontece Tem certas Rivalidades Ah, porque Aquela casa espírita É assim Ah, porque Usa dessa forma E entramos Num processo De crítica E não de somatória Do conhecimento E do bem Eu sei que todo mundo Só eleva Todo mundo Fala bem De todas as casas espíritas Mas nós precisamos Fazer bem A prática Disso daí Estamos felizes Porque vemos aqui Muitas pessoas De muitas casas espíritas De Campo Grande Esse é o objetivo É a união E essa união Tem que extrapolar Tem que extrapolar Vocês observam Que no espaço Chico Xavier Vem católicos Cantar aqui Espíritas Batistas Adventistas Seixonoê Messiânicos Mórnos Tantas religiões Se confraternizam Conosco aqui Temos visto Na televisão A irmã Aila Pinheiro De Fortaleza No Ceará Se confraternizando Com os espíritas Se confraternizando Com os evangélicos Em diálogos Interreligiosos Na mais perfeita Harmonia Nós espíritas Podemos fazer o mesmo Aí já reside Um princípio Também Não querendo Adentrar O campo Do doutor Marcelo Mas que a gente Possa ser Ainda que minimamente Facilitador Da vida Para as pessoas Para nós mesmos E levar o conhecimento Que nós todos Pudemos auferir Desta manhã aqui A tantos Quantos Venhamos encontrar Muita paz A todos A nossa gratidão As pessoas Que estavam assistindo O doutor Marcelo Estava falando Dos Estados Unidos E a pessoa assistindo Naquele momento Dos Estados Unidos E vamos convidar A professora Maria Garcia Para fazer a prece De agradecimento E encerramento Eurípides Barçanufo O orientador espiritual Desta casa de oração Escreveu em sacramento No dia 18 de janeiro De 1914 Esta prece Deus O universo É obra Inteligentíssima Obra que transcende A mais genial Inteligência humana E como todo efeito Inteligente Tem uma causa Inteligente É forçoso É forçoso Inferir Que a do universo É superior A toda inteligência É a inteligência Das inteligências A causa Das causas A lei Das leis O princípio Dos princípios A razão A razão Das razões A consciência Das consciências É Deus Deus Nome mil vezes Santo Que Newton Jamais Pronunciava Sem se descobrir Tirar o chapéu Deus Vós que revelais Pela natureza Vossa filha E nossa mãe Reconheço-vos eu Senhor Na poesia Da criação Na criança Que sorri No ancião Que tropeça No mendigo Que implora Na mão Que assiste Na mãe Que vela No pai Que instrui No apóstolo Que evangeliza Deus Reconheço-vos eu Senhor No amor Da esposa No afeto Do filho Na estima Da irmã Na justiça Do justo Na misericórdia Do indulgente Na fé Do pio Na esperança Dos povos Na caridade Dos bons Na interesa Dos íntegrados Deus Reconheço-vos eu Senhor No estro Do vat Na eloquência Do orador Na inspiração Do artista Na santidade Do moralista Na sabedoria Do filósofo Nos fogos Do gênio Deus Reconheço-vos eu Senhor Na flor Dos vergéis Na relva Dos vales No matiz Dos campos Na brisa Dos prados No perfume Das campinas No murmúrio Das fontes No rumorejo Das franças Na música Dos bosques Na placidez Dos lagos Na altivez Dos montes Na amplidão Dos oceanos Na majestade Do firmamento Deus Reconheço-vos eu Senhor Nos Lindos Antelhos No íris Multicores Nas auroras Polares No argêntio Da lua No brilho Do sol Na fulgência Das estrelas No fulgor Das constelações Deus Reconheço-vos eu Senhor Na formação Das nebulosas Na origem Dos mundos Na gênese Dos sóis No berço Das humanidades Na maravilha No esplendor No sublime Do infinito Deus Reconheço-vos eu Senhor Com Jesus Quando ora Pai nosso Que estás nos céus Ou com os anjos Quando cantam Glória a Deus Nas alturas Paz Na terra Aos homens De boa vontade Aleluia Graças a Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto